Sim, vamos encerrar o nosso seminário de administração para as palavras finais, governador Zé Hilario. Por favor, governador Zé Hilario, uma palavra. Obrigado, governador Demetrios. Com relação à premiação, nós vamos evidentemente ter premiação na conferência. O que a gente está trabalhando, e aí isso é um assunto que eu preciso tratar com cada presidente de comissão em particular, é que a gente decidiu colocar na página do distrito medalha de ouro, prata e bronze para os clubes que naquele mês cumpriram as metas que foram estabelecidas lá no nosso treinamento ainda de presidentes. Então, em breve, nós vamos estar colocando para os presidentes, porque a eles é que a gente vai dirigir a responsabilidade de cumprir essas metas e nos informar para que a gente possa premiá-los. agradeço, a palavra é agradecimento, gratidão a todos que aqui se fizeram presente nessa manhã. Eu estava relacionado com vários governadores assistentes, que eu não vou mencionar o nome, porque pode ser que tenha algum que eu não anotei. E nós temos aqui também nada menos do que participando aqui, seis governadores na tela, nós temos a governadora indicada que estava em viagem, mas dentro do carro participando, e nós tivemos um momento aqui com 64 participantes. Que coisa boa! Eu vi uma mensagem do Chico, que a gente deve continuar trabalhando nisso. Sim, nós precisamos continuar trabalhando na questão da comissão de administração e todos os tópicos que aqui foram colocados. O Uniclube, nós precisamos convencer aos clubes, que é uma ferramenta importante, eficiente e muito boa para divulgar os nossos trabalhos e criar um link direto com o nosso distrito. Quando vai se fazer o nosso boletim, a gente pode buscar todas essas informações lá. Nós temos metas estabelecidas e não são tão ousadas quanto aquela cumprida pela governadora lá da região de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo, Marechal Rondô e Cascavel, mas a gente quer dar uma visibilidade maior para as ações e projetos do nosso clube. Tanto na maneira interna, para que todos os companheiros saibam o que está acontecendo, mas também de maneira externa. E eu tenho visto, com muita alegria, que os clubes estão publicando muito. Tem muitas publicações no Facebook, no Instagram, está havendo uma divulgação bastante grande. A todos que participaram dessa manhã, muito obrigado. Obrigado aos palestrantes aqui, o Antônio Torres, a equipe de TI, que se fez prevente, ele que já saiu. O companheiro Oscar, que todo domingo está no sacrifício, porque todo domingo temos um seminário, e aí ele tem que estar aqui presente, porque é o nosso secretário, ele que coordena aqui nossos trabalhos. Obrigado, governadora Margareth, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Júnior Terra, a gente sabe e deseja boa recuperação para a sua filhinha, sabemos do seu problema e drama, a gente vem acompanhando já há bastante tempo, esse drama familiar que você tem, ainda assim você dispõe uma manhã para nos ajudar. precisamos fazer outros seminários, workshops específicos para o Uniclube. E aí, se os presidentes que aqui estão e os companheiros que aqui estão entendem que isso é importante, com certeza a gente marcando um treinamento específico para o Uniclube, hão de participar e chamar a pessoa encarregada da imagem pública, ou especialmente o secretário do protocolo, para participar. Porque aí nós vamos ter... É um trabalho em construção. A gente sabe que não é fácil, quando fala assim, poxa, mas nós não lançamos os nomes, nós não sabemos as metas da menção presidencial. São coisas que nós temos que ir trabalhando aos poucos. Eu acho que esse ano nós estamos fazendo um trabalho bem direcionado, e se Deus quiser, vamos ajudar o governador Lima no próximo ano, que tenha com antecedência inserido o nome dos seus presidentes e dos secretários dos clubes. Porque isso ajuda muito no trabalho que a gente vai fazer antes de iniciar o ano rotário. Por isso que o nome dos presidentes tem que ser inserido lá atrás ainda, no meio do semestre, para que a gente possa organizar os nossos treinamentos, as nossas capacitações. Então, o companheiro Oscar, a governadora Vera Ávila também, que aqui falou, a todos que participaram dessa manhã, muito obrigado. Juntos a gente consegue crescer, e se Deus quiser, vamos fazer o nosso distrito cada vez mais forte, e ele só será forte se os clubes serão fortes. E os clubes só serão fortes se souberem usar as ferramentas que o distrito dispõe, que o MyRota dispõe e que o Uniclube dispõe. Muito obrigado, um bom final de domingo a todos, e que Deus nos abençoe nos nossos trabalhos, no dia a dia, nos nossos clubes. Obrigado, governador Zé Hilário. Reforço os agradecimentos à nossa equipe, que eu chamo de logística, de retaguarda, de segurança, que faz esses eventos acontecerem. Tem vários deles aqui na tela. Não vou nominar, porque eu não tenho nem visão de todos, estou no celular aqui. Então, fica o meu agradecimento.